Ah, filha da mãe, pá, porra de pede sempre neste nível. Tô, Ricky. Oh, mano, então o que é que tu queres? Pá, é verão, pá, não há lugares em lá nenhum, jovem. É pá, eu sei, pá, eu sei que é complicado, estás aí há 3 horas para estacionar, pá, mas olha, não há nada a fazer. Ricky, Ricky, tu sabes que é verão e que custa encontrar lugar na praia, Ricky. Ricky, isto cara está maluco. Oh, Ricky, Ricky, tem calma, Ricky, tem calma. É pá, vais, não vais nessa praia, vais para outra. Ricky, tu tem calma, tu não vais cantar isso na televisão, Ricky. Oh, Ricky, por favor, tu não te vais pôr a cantar isto na televisão. Subscreve, deixa o like. Não está vendo? Outra vez Estou deitado, nem consigo se cala aos pés Chegou o Alberto Mais dois ou três Nem um espacito, mas que porra, mas que stress Vamos ver se há Se tu queres ter que estender a toalha ali em cima de um calhão Vem então pra cá Vem então pra cá Vem então pra cá É transpirados, mas que calor Não dá nem pra estar aqui, mas que odor Olha aqui o lugar, Zé Estaciona aqui Estaciona aqui Mete o pisca, vira a direita, mete o macha Vamos ver se há E outro lugar E outro lugar Para tentar Apanhar sol no peito Ai, tens razão Está todo calor Aguentamos isto os dois Se tu queres ir para a praia e não consegue estacionar a porra do carro Se tu gostas de estar três horas às voltinhas Se tu queres ter que estender a toalha ali em cima de um calhão Vem então pra cá Vem então pra cá Vem então pra cá Oh, oh, oh Deixa aí o like Oh, rapaz malvado Inscreva-se